Olá meus amores, com essa cara de cansada, pra quem não dorme já tem mais ou menos uma semana, tá com insônia? Vamos cuidar desses cabelos, né? Gente, meu cabelo tá bem inchado, principalmente na parte de trás, tá? E o bichinho está precisando de um cuidado, olha aí! Não deu pra ver muito porque eu gravei no salão, então não deu como eu ajustar a luz, né? Mas tá aí, o cabelo está precisando de um cuidado e tava com essa parte de trás já com bastante ondulação E a raiz bem inchada, precisando aí de um alisamento, né? Então vamos testar um BTX alisante da Probelly nos nossos fios Já começo lavando o cabelo, dizendo para vocês que o cabelo tava sujo, então eu lavei três vezes com shampoo anti-resíduo, tá? Haja coluna, porque essa posição aí não dá certo pra lavar cabelo não, gente! Depois disso eu vim com o secador e sequei o cabelo 80%, que o fabricante pede pra secar o bebelo, 80%, tá? Secador aí e a juba tem cabelo, viu? Tem cabelo a pessoa! Aí, gente, cabelo seco, vocês percebem que tá bem inchada a minha raiz, né? Mas a minha preocupação mais é a parte de trás Esse é o BTX da Probelly, ele é o BTX consistente, mas não é denso, tá? Tem uma corzinha amarelada e um cheirinho bem suave, tá? Aí eu fui fazer minha divisão, que eu faço sempre, né? Divido o cabelo em três partes E começo a minha aplicação, gente, sempre pela nuca, tá? Aí eu mostrei a parte da frente, né? Eu vou aplicando com um pincel e venho alinhando com um pente, tá? Pegando mejas Como eu tava fazendo sozinha e eu tava com pressa porque eu tinha cliente daqui a pouco Eu peguei mechas grossas, mas eu pensei que ia dar errado, mas deu super certo, tá? Fui aplicando em todo o cabelo Desse jeitinho aí que vocês estão vendo Já acabei de aplicar o nosso botox alizante no cabelo, tá? E não tem cheiro forte, tá? Não irrita os olhos, já é um bom começo, certo? Eu fiquei em dúvida quando eu comprei se era um botox, se era um alizante, né? Esse passo aqui, ele fala aqui que era o Fossar Super Além desse azul, tem do amarelo também, se não me engano, o verde, tá? É porque mudou as embalagens desse botox da Probella, certo? Eles pedem pra deixar aqui por 40 minutos, mais ou menos, né? Que ele fala aqui que é mais pra cabelo crespo e volumoso, tá? No caso, esse Força Suprema Eu vou deixar aqui os 40 minutos Vou tirar todo o excesso, como eles mandam Vou escovar E vou pranchar Tá bom? Vou trazer todo aí o passo a passo pra vocês Bom, meninas, tô secando o cabelo, tá? Eu tô secando o cabelo com o auxílio do pente E olha, só com a secagem Tá bem lisinho Não sei se vai dar pra ver o brilho que tá o cabelo Gente, eu amei esse botox Amei, alisou bastante Essa parte daqui ainda não sequei Mas diminuiu bastante o volume do cabelo Eu achei isso E eu até agora, eu só fui mesmo secar no secador Já terminei esse lado E olha como tá E agora eu vou passar pro outro lado Eu vou assistir Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti